O que é o seu encanto? Quando a vejo Bato forte o coração Menina dos meus olhos De desejos Será que a imaginação? Não quero saber Se será presente ou não Só quero poder Viver essa paixão Mamacita, te quero bonita Já parti muitos corações Mas continua sem vida Não sei como me faz Mesmo a todos Estás louco, só que sempre Que sonho contigo Uma torta de reunião Com a montra é tentação Que não faço ar És miragem no deserto Que anseio por tu par Perco-me nas tuas por vós Sem querer encontrar E quando vou pra te beijar, amor Para te ajudar Oh, meu irmão Continua dançando Oh, meu irmão Música Quero nascer um bar Oh, meu irmão Continua dançando Oh, meu irmão Perco-me na tua Continuo jogando as rodas, viamento e o dançal permanece É duro de compreender o que me fazes visto A verdade é que quando danças com mim me sinto no paraíso Cara de menina, corpo de mulher Me deixas sempre Quando vou pra te beijar, amor Eu não tenho lugar Hey, yeah, oh, yeah Continuo dançando Hey, yeah, oh, oh Eu não quero mais dançar Hey, yeah, oh, yeah Continuo dançando Pelo menos Hey, yeah, oh, oh Ah, pois eu não quero dançar Não tem brilho que eu beijosa, o inferno é um termo já dançando Para lembrar do meu sono, prendo o jogo, eu venho e a frente Tentendo que eu creio e me quero Continuo jogando as rodas, viamento e o desejo permanece Eu deixo um encanto quando a vejo Bato forte o coração, menina dos meus olhos, te desejo Será imaginação, não quero saber Se será pra sempre ou não Só quero um mundo Só quero um mundo Viver 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 Tchau, pessoal, até a próxima!